Olá, eu sou a Eleonora Nassif, estou aqui com o Roberto Silveira, coordenador estadual do IBCCrim em Sergipe. E nós gostaríamos de dar as boas-vindas para os alunos e alunas do Laboratório de Ciências Criminais de Sergipe. O nosso Laboratório de Ciências Criminais, que é a Iniciação Científica do IBCCrim. Eu gostaria especialmente de agradecer a Defensoria Pública da União pela acolhida. Também a ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB de Sergipe, por sediar o laboratório. E não posso deixar de agradecer aqueles professores que ajudaram na organização do Laboratório de Ciências Criminais. Lucas Carvalho, professora Emily Matos, Elísio Machado e Patrícia Rocha. Eu gostaria também aqui de agradecer pelo interesse e pelo empenho de todas aquelas pessoas que se inscreveram no processo seletivo para o laboratório. Infelizmente, existe um número limitado de vagas, mas mesmo aquelas pessoas que não foram contempladas nessa oportunidade, fica aqui o meu convite e o meu agradecimento para que possam, em uma outra oportunidade, participar desse laboratório, que é um laboratório de iniciação científica, como já foi dito, e que muito enriquece a nossa trajetória acadêmica e profissional. Agradecemos também a participação e a acolhida da própria diretoria da OAB de Sergipe, através do seu presidente Inácio Kraus, secretário-geral Aurélio Belém, e do coordenador da ESA, Cleidson. Gostaria também de aproveitar essa oportunidade para convidar a todos e todas vocês para o nosso Seminário Internacional de Ciências Criminais do IBCCrim, que vai acontecer entre os dias 27 e 30 de agosto de 2019. É o 25º Seminário Internacional e será, portanto, um seminário comemorativo. Maiores informações sobre o seminário vocês podem encontrar no site do IBCCrim. Legenda Adriana Zanotto